Fala pessoal do canal, beleza? Videozinho rápido aí pra vocês Sobre o GOMIL 7 Sobre a capinha pro GOMIL 7 Esse GOMIL 7 aqui pessoal Tive bastante inscrita do canal Devido a esse celular aqui Que faz mais ou menos 7 meses que eu tô com ele É um celular da marca GOMIL Celular que ficou bastante popular pelo seu preço Acho que agora tá mais barato ainda Acho que tá uns 350 reais Celular bom De 4GB de RAM 64GB de memória Processador se eu não me engano é o É o Helio P25 Se eu não me engano Acho que é esse mesmo Helio P25 Aí Um dos vídeos aí mais Mais é Que tem mais vídeo aí no canal É do Unbox dele né Que demorou só 17 dias pra chegar Isso vai custo benefício top A única coisa que Que atrapalha um pouco a bateria né Questão de jogos assim Vai que nem água Mas de resto 7 meses Não tenho o que reclamar Aí eu dei a dica da película dele né Quando eu fiz o Box Que a película do J6 Plus servia nele né Que no caso meu Eu até tirei ela aqui E não coloquei outra né Aí Eu Eu já tinha visto A ficha técnica do J6 Plus E dele né A ficha técnica mostra tudo né A espessura Quantos milímetros E tal E eu vi também que o J6 A espessura é quase da mesma dele A espessura A largura Quase da mesma dele E eu ficava imaginando Que a capinha ia dar nele pessoal E E não é que dá mesmo Pra vocês aí É o U7 né Agora Esse aqui é o Gomi U7 Já tem o O U9 né Já A Gomi já fez o U9 Esse larzinho que tá baratinho Na Banggood pessoal Se vocês Pesquisar aí A única coisa Onde você pode ser taxado Aqui né A maioria não é né Se for taxado Vai ser no valor Mais ou menos de 200 reais Mas então pessoal A capinha do 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 J6 Dá certinho A única adaptação Que eu tive que fazer Pessoal Na digital aqui ó Eu fui ver lá As capinhas Tinha essa E tem aquelas capinhas Sabe Prata aqui Tudo prata Preta também Normal Só que eu Quis essa aqui Do Capitão América Então pessoal É pra terminar Então A dica é essa Então A única coisa Que tem que adaptar É a impressão digital Ali O carregador também ó Não precisa mudar nada E dos dois lados Tem saída de som né Tem Só que só um lado Funciona né Que é uma De enfeite E algo que funciona Já tem dois buraquinhos Certinho Normal Beleza pessoal Dá um like aí E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau